Mais uma temporada competitiva de jogos sanqueados do Overwatch e é claro, ela traz consigo mais discussões, mais tretas e mais reclamações de alguns jogadores. Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lion da Central e hoje a gente vai debater um pouco sobre a questão das partidas ranqueadas e das partidas de posicionamento. Bem, no último dia 1º de janeiro a gente teve o início oficial das partidas sanqueadas da 8ª temporada de jogos competitivos do Overwatch e além de algumas novidades, algumas mudanças que a equipe de desenvolvimento do Overwatch trouxe para o jogo a gente teve como sempre relatos de alguns jogadores. Bem, primeiramente a equipe de desenvolvimento do Overwatch já anunciou algumas mudanças como uma espécie de balanceamento melhorado que vai limitar a diferença entre jogadores e seus níveis nas equipes. É basicamente se você tem um jogador aí de 4.500 pontos competitivos ele não vai estar podendo jogar com jogadores que tenham muito pouco ponto competitivo em relação a ele. É basicamente eles vão estar diminuindo a diferença que um jogador pode ter em relação ao outro em pontos competitivos nas partidas. Isso é uma maneira da Blizzard estar balanceando ainda mais os jogos competitivos do Overwatch e trazer jogadores com níveis mais semelhantes nas partidas. Fora isso, eles também disseram que estão removendo os índices de performance e habilidades pessoais para jogadores Diamond e de Elos superiores. Isso daqui é um detalhe a mais, se você quiser mais detalhes você pode checar o tópico do Scott Mercer ele vai estar aqui no link na descrição do vídeo para você acompanhar com detalhes. Mas enfim, com esse lado a gente já sabe que essa temporada está começando a galera já está indo jogar, já está indo fazer as suas partidas de posicionamento e como sempre a gente está tendo mais relatos. A gente está tendo relatos assim desde a Season 3 já tem uma leve variada aí a partir da Season 3 de jogos competitivos do Overwatch que é basicamente a mesma resposta, basicamente o mesmo feedback. Você faz a sua MD-10, você realiza as suas partidas de posicionamento e apesar de independente do número de vitórias, derrotas ou como bem você foi nessas partidas o nível que você acaba pegando no início da próxima Season é sempre o mesmo basicamente. Você ganha aí mais ou menos uns 100, 200 pontos competitivos a menos do que quando você terminou e você acaba lutando para conseguir os pontos de novo conforme você vai jogando o Overwatch. Infelizmente isso está gerando um debate entre os jogadores como sempre gera no início de cada temporada de jogos competitivos e não podia ser diferente, né galera? Já tem povo reclamando que já jogou com equipes de pratas apesar dele ter terminado platina na Season passada e mesmo assim os rankings se mantiveram independente dos resultados, independente das composições a gente ainda está tendo problemas de jogadores que estão jogando como suporte e estão recebendo menos pontos competitivos isso sempre é uma situação bizarra no Overwatch que todo mundo debate mas a verdadeira questão que a gente quer levantar hoje aqui é a questão das partidas de posicionamento a gente já está na oitava temporada de jogos sanqueados do Overwatch e parece que nada muda parece que essas partidas de posicionamento só estão aí para abaixar os seus pontos competitivos e fazer você lutar para subir novamente onde você estava quando terminou a partida, a Season anterior então fica aí a questão vocês ainda acham que é necessário? vocês ainda acham que é útil e válido ter essas partidas de posicionamento? olha só, a partir de, vamos dizer, a sétima temporada a partir desse momento que você já fez todas essas temporadas de competir o Overwatch e percebeu que você se mantém no mesmo elo só aperte alguns pontos toda vez que você faz essa MD10 você começa a pensar, qual o propósito dela? vamos lá, as partidas de posicionamento tem o propósito inicial de fazer uma média, uma estimativa da sua habilidade e definir qual vai ser o seu elo inicial ao entrar nas partidas competitivas sanqueadas do Overwatch isso com certeza é uma decisão muito importante para qualquer um que está começando o jogo se você está começando o Overwatch agora você tem que ficar muito longe dos jogos competitivos eu não sugiro você ir correndo para o competitivo porque fazer a sua primeira MD10 é uma coisa que vai definir o seu personagem para sempre vai definir o seu perfil para sempre porque parece que não importa mais as partidas de posicionamento após a primeira você realiza a sua primeira partida de posicionamento o sistema vai te jogar em um elo e parece que a partida aí você vai estar travado nele independente do que você faça no futuro só vai conseguir subir de fato jogando uma partida por vez então a gente acaba tendo essa decisão esse debate será que realmente vale a pena a gente ter essas partidas de posicionamento? é uma coisa muito comum entre jogos competitivos a gente vê isso no League of Legends a gente vê isso em outros games que tem um cenário competitivo mas no Overwatch que já está na sua oitava season enquanto outros jogos ainda tem seasons de um ano inteiro o Overwatch tem aí de alguns poucos meses a gente acaba se debatendo tipo, será que é realmente necessário a gente ter esse sistema? porque se ele realmente não vai mudar nada além de dropar alguns pontos qual o verdadeiro propósito desse sistema para alguém que já está jogando Overwatch há muito tempo? eu jogo desde a primeira temporada e toda vez que a gente tem uma mudança de season é sempre a mesma coisa eu faço o MD10 e eu nunca subo eu desço um pouquinho e me mantém onde eu estou e só tenho que correr atrás isso acaba gerando um buraco isso acaba gerando um grande nada para aqueles que estão jogando games competitivos porque não dá para negar ele é muito importante para quem está entrando no Overwatch para aqueles que estão caindo de cabeça no mundo das sanqueadas e precisam, é claro, ter um sistema para definir em que elo eles vão ficar mas a partir do momento que você está jogando há várias temporadas Overwatch qual o sentido de ter esse sistema de posicionamento? eu queria saber a opinião de vocês da central em relação a isso eu gostaria que vocês deixassem a opinião de vocês aí no comentário e queria que vocês me falassem se vocês acham que vale ou não a pena manter esse sistema de partida de posicionamento após a sua primeira partida basicamente a ideia é você vai, entra no Overwatch pela primeira vez joga suas partidas iniciais e aí você decide para o competitivo claro que você vai ter que fazer a sua primeira MD10 você vai ter que fazer as suas primeiras partidas de posicionamento e depois dela você vai jogando conforme o sistema decidiu que ela você deve ficar só que a ideia seria você só vai precisar fazer uma única MD10 você só vai ter que fazer um set de partidas de posicionamento para a vida inteira porque a partir daí toda vez que a Season zerar você não vai ter que necessariamente refazer essa MD10 no começo de cada Season essa seria a ideia esse seria o debate porque afinal é o que está acontecendo a gente não está tendo um tipo de progressão a gente não tem mudanças apenas perda de SR apenas perda de pontos competitivos que acabam não alterando drasticamente o cenário competitivo do Overwatch a gente tem aí apenas um sistema que está atrasando o jogador fazendo ele correr atrás de mais pontos enquanto ele acaba sendo apenas útil para a galera que está entrando agora no Overwatch então eu queria saber a opinião de vocês queria saber se vocês têm algumas ideias para a gente melhorar esse sistema enquanto isso a gente fica de olho em mais novidades do Overwatch a gente vai estar de olho em algumas novidades do novo herói a gente está tendo aí grandes boatos sobre Ares que seria um novo personagem do Overwatch que seria como se fosse um rival um inimigo da Atena então fica aí de olho na central clicando no sininho de notificações para você não perder o próximo upload do canal e a gente ir debatendo sobre esses assuntos beleza? para mais notícias sobre o Overwatch é só se inscrever aqui na central e para mais um mundo gamer é só ficar de olho aqui no canal galera que foi o Lion muito obrigado pela sua atenção e até mais é só se inscrever aqui no canal e até mais